Olá pessoal, tudo bem? Então, a pedido de vocês, eu vou continuar com a nossa série Perguntas e Respostas. Então, vocês sempre me deixam perguntas lá no Facebook, no Instagram e no YouTube. Eu estou fazendo essa série, como muita gente às vezes tem reclamado lá nas redes sociais, que eu não estou respondendo todas as perguntas, já expliquei o porquê que não respondo, já falei que eu tenho o meu canal do Telegram, e lá no canal do Telegram, todas as quartas-feiras, eu respondo a todas as perguntas. Então, se você não faz parte do nosso Telegram, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Mas então, vamos para o nosso décimo primeiro episódio da nossa série Perguntas e Respostas. Roda a vinheta! Olá, amigo do coração, tudo bem? Sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca passo. Então, continuando a nossa série de perguntas e respostas, não posso deixar vocês com todas aquelas dúvidas que a gente tem nas redes sociais. Eu vejo que cada vídeo que eu posto lá no Facebook são, em média, 600, 700 perguntas. No YouTube, agora, o nosso canal já passou de 250 mil pessoas. A cada novo vídeo que eu posto, tem ali pelo menos 70, 80 comentários. Como eu não posso responder a todos, né? Muitas vezes a pessoa até brinca, né? A pessoa esquece que eu sou médico, eu tenho que trabalhar, eu trabalho das 8 às 18 horas todos os dias. Então, eu não tenho tempo para responder a todas as perguntas, né? Mesmo porque se eu fosse responder a todo mundo, eu teria que parar de trabalhar. Então, eu coloquei aqui as perguntas principais aqui que vocês deixaram para mim e vou respondendo elas uma a uma, tá bom? Então, é importante que vocês deixem as perguntas de qualquer forma, que eu sempre seleciono as que eu vejo que são mais importantes e ajudo vocês aí nesses questionamentos, tá bom? Mas, sem mais delongas, vamos então para as perguntas aqui. Vamos lá! Tânia Fernandes perguntando Doutor, eu infartei com 51 anos e estou com 59 e estou me sentindo muito cansada. É normal? É, Tânia. Tem aqueles infartos que são infartos maiores, que pegam uma grande área muscular, em que o infarto pode deixar maiores sequelas. Então, tem casos em que o infarto abrange essa grande massa muscular e o paciente pode evoluir com insuficiência cardíaca. Tem alguns outros vídeos que eu já falei sobre insuficiência cardíaca. Mas então, se você está tendo cansaço, pode ser que o seu coração esteja fraco. Então, você deve fazer o acompanhamento lá com o seu cardiologista. Se o teu coração estiver com insuficiência cardíaca, muitas vezes você vai ter que passar a tomar medicamentos específicos para quem já infartou e quem tem insuficiência cardíaca. E quais são os principais sintomas de quem tem o coração fraco, de quem tem a insuficiência cardíaca? Então, o sintoma mais prevalente é o cansaço. Então, as pessoas, às vezes, caminham ali uma, duas quadras, já se sente cansada, se sente ofegante. E você imagina que o coração, toda vez que ele bate, ele tem que jogar pelo menos 50% de sangue para fora do coração. Do ventrículo esquerdo para a horta, para irrigar todos os nossos órgãos. Então, de repente, você teve um infarto daquela região e o teu coração, que antes ejetava 65%, agora está injetando 32%, por exemplo. Está injetando menos de 50% do que ele fazia antes do infarto. Então, você vai começar a ter sintoma de cansaço. Então, um pouquinho que você anda, coisa que você não sentia antes, você passa a sentir. Outro sintoma muito clássico para quem tem insuficiência cardíaca, quem tem o coração fraco, é a falta de ar. Então, a pessoa, às vezes, evolui de cansaço, aquele cansaço aos moderados esforços, e depois começa a ter dispineia, que a gente fala que é a falta de ar. Então, é um outro sintoma clássico também, decorrente do coração fraco. Existem casos mais extremos em que o paciente, quando ele deita, ele começa a sentir falta de ar. Por quê? Quem tem insuficiência cardíaca, o coração enfraquecido, ele, por muitas vezes, ele começa a acumular líquido dentro dos pulmões. Porque o coração, ele não dá conta de jogar o sangue para frente. E o que que está atrás do coração? São os pulmões. Então, os pulmões começam a se encharcar de líquido. E a hora que o paciente deita, esse líquido se espalha por todo o pulmão. E o paciente tem o que a gente chama de ortopneia, que é aquela falta de ar quando ele deita. Em casos ainda mais extremos, ele pode ter a dispineia paroxística noturna. Ele está dormindo, na posição deitada, e aí, de repente, ele acorda assustado, tentando puxar o ar. Então, é outro sintoma da insuficiência cardíaca. Quando o paciente tem insuficiência cardíaca do lado direito do coração, aí a clínica é outra. Pessoa que tem estase jugular, ou seja, a gente consegue ver aqui, quando inclina o paciente, que está com a veia aqui bem saltada. A gente nota e olha que o tornozelo ali, os pés estão inchados. Esses são mais os sintomas aí da insuficiência cardíaca do lado direito. Mas, na dúvida, Tânia, muitas vezes esse cansaço que você tem nem é decorrente da insuficiência cardíaca. Mas você deve procurar o teu cardiologista. Então, através da anamnese e do exame físico, ele já consegue ver se você está com insuficiência cardíaca ou não. Se ainda restar alguma dúvida sobre isso, ele pode pedir alguns exames, como ecocardiograma, ou até ressonância cardíaca, enfim. Existem alguns exames complementares que podem ajudar o médico no diagnóstico da insuficiência cardíaca. Lembrando que o coração fraco, na grande maioria dos casos, o diagnóstico é clínico. Só da gente examinar o paciente e conversar com ele através da consulta, a gente já consegue fazer e fechar o diagnóstico. Tá bom? Então, se você infartou e foi um infarto grande e pode ter evoluído para a insuficiência cardíaca, você tem que procurar o seu cardiologista. E se você já é coronaropata, sentiu qualquer coisa, dor no peito, falta de ar, tontura, batedeira, sensação de desmaio, tem que retornar sempre ao teu cardiologista. E mesmo em não tendo sintomas, é claro, mantenha o seu acompanhamento periódico. Tá bom, Tânia? Espero ter respondido a tua pergunta, tá? Vamos aqui para mais uma pergunta. Marcelo Ferraz perguntando. O que fazer, né, doutor? É, Marcelo, nesse caso é a mesma coisa. Primeiro que você tem arritmia, eu expliquei nos meus vídeos. A primeira coisa que você tem que fazer quando você tem arritmia é saber qual arritmia que você tem. Será que você tem uma arritmia que é benigna ou uma arritmia que é maligna? Então, só de você saber e conseguir diferenciar, saber que a tua arritmia não pode, não vai te levar à morte, isso já pode deixar você bem mais tranquilo, né? Então, para saber se você tem que fazer ablação, por exemplo, o que é ablação? É quando o médico vai através de catéteres e queima um pedaço do coração e bloqueia aquela arritmia. Então, a ablação é específica para alguns tipos de arritmia, alguns tipos de astracístole, fibrilação atrial, taquicardia ventricular, ou seja, a ablação não é feita para todo tipo de arritmia cardíaca. Para a taquicardia supraventricular, por exemplo, ela é ótima, com uma taxa de cura próxima de 100%. Então, se você está tendo palpitação, volte ao seu cardiologista, volte ao seu ritmologista, que é a subespecialidade da cardiologia, que ele vai poder te orientar. Na grande maioria das vezes, a arritmia pode ser controlada com medicamentos, tá? Às vezes o paciente tem uma arritmia benigna, em que não tem nem sintoma, a gente nem passa medicamento. Mas quando é uma arritmia sintomática, ou o paciente tem uma arritmia maligna, existe a tendência da gente abordar de uma maneira mais agressiva. Mas então volte ao seu cardiologista, que ele pode te explicar isso direitinho. Tá bom, Marcelo? Vamos lá então para a terceira pergunta. Laísa Rangel perguntando. Doutor, sou do Rio de Janeiro. O senhor faz atendimento ao público onde? Então, meu consultório, ele está aqui em Tuiutaba, eu estou no Triângulo Mineiro. Aqui a gente está em 150 km de Uberlândia, por exemplo. Mas a gente já está há mais de um ano fazendo atendimento em telemedicina. O que é atendimento em telemedicina? É eu olhando você aqui cara a cara. Na telemedicina, a gente já sabe que 90% dos atendimentos, a gente consegue resolver o problema do paciente. Como tem a limitação do exame físico, em 10% das vezes realmente o paciente tem que acabar vindo em nosso consultório, tá? Mas eu vou deixar o link aqui embaixo se você ou alguém tiver interesse de fazer o atendimento em telemedicina. No atendimento em telemedicina a gente pode, claro, orientar o paciente, que isso é o mais importante, né? Mas se for necessário a gente pode fazer a troca de medicações, a gente pode fazer a solicitação de exames complementares, mas nada é mais importante do que às vezes você conversar com o médico e conseguir uma orientação, né? Porque às vezes você está tomando aí algum medicamento, algum remédio de pressão, algum remédio de arritmia, algum remédio de ciência cardíaca e não está nem sabendo para que está tomando, né? Então é nessa hora que o cardiologista, através da telemedicina, ele pode te ajudar. Desde a de março de 2020, que começou a pandemia, nós estamos autorizados a fazer esse tipo de atendimento. É um atendimento que já existe há muitos anos, inclusive aqui no Brasil, mas que já é consagrado em muitos países de primeiro mundo. Nessa época de pandemia, em que muitas pessoas não estão podendo se deslocar, sair de casa, né? Ir para o consultório médico, a gente está oferecendo esse tipo de atendimento para quem precisa. Claro que se você já tem o seu cardiologista, consegue ir lá na consulta presencial lá com ele, você mantém o seu seguimento lá com ele. Mas para quem não pode, às vezes você mora numa área remota, numa cidade interior que você não tem acesso fácil ao cardiologista, aqui está uma opção, né? A opção da telemedicina. É um atendimento revolucionário que veio para ficar. Eu particularmente acho que nem após o término da pandemia, e a telemedicina, ela não vai se encerrar. Acredito que existe essa tendência do médico poder atender via online. Mas está bom, Laísa? Bom, para não estender demais o vídeo, a gente vai ficando por aqui. É o nosso décimo primeiro episódio. É da série Perguntas e Respostas. Se você gostou do vídeo, pessoal, o que ajuda muito crescer o canal, crescer a nossa comunidade, é você sempre deixar o like, tá? Primeira coisa, se inscrever no canal. Quando você se inscreve no canal e clica no sininho, você recebe todas as notificações de todo vídeo novo meu. Então isso é muito importante. E quando você compartilha, pelo menos mais três pessoas assistem o vídeo. Então compartilha lá no seu WhatsApp, no seu Telegram, compartilha na tua página do Facebook, compartilha lá em todas as redes sociais que você tem. que compartilhando esse conteúdo, olha quanta coisa que eu falei num vídeo aqui de 12 minutos, né? Quanta informação importante. Tá bom, pessoal? Então o recado de hoje é esse. Um grande abraço. E até a próxima.